E tamo de volta com mais Sea of Stars, galera. Vambora! Primeiro episódio foi muito legal, né? Introdutório. Agora é hora da jornada. Vamos lá. Já salvo aqui, né? Vou fazer um save too. Eu não sei se eu subo ou se eu entro na caverna. Vou entrar na caverna. Vamos lá. Quem estiver chegando no vídeo, dá like, comentário, aquele ritual. Não vai nos atacar, bichinho. Espera, o gordinho dá dano pesado? Acho que sim, né? Acho que o dano dele é igual o da Valerie, não é? Arremesso. Nutrição. Beleza, ele cura e bate. Beleza. O que tem aqui? Vamos pra cá? Pera aí. Aê. É só uma caverninha com baú, né? Abaco. O que isso faz? Hã? Hã? Mostra o ponto de vida de inimigos comuns. Ah, legal. Legal, mano. É um... É um... Como é que é? Libra. Do Final Fantasy Sense, essas coisas, né? Do Final Fantasy VII. Opa! Caramba! Outro baú. Armadura básica. Mas dá pra equipar nesse gordinho, não? O gordinho não usa essas armaduras. Colete de aventureiro, dá? Dá. Chuta aqui. Eu nem sei o que tem lá pra cima. Vamos subir primeiro? Hum. Ei! Dois bode. Caramba, hein? Ah... Eu mostro... Ah lá. 65 pontos de vida que o bicho tem. 55 agora. Ah, defendi. Mano, esse bicho é forte. Eu vou te dizer uma coisa. Eu já vou... Eu não sei quanto dano eu preciso... Quanta cura eu preciso dar aqui. Quanto de cura eu vou dar se eu utilizar a parada ali. Mas eu vou só gastar umas magias aqui, mano. Bicho forte da porra. Eu acho que o... O gordinho cura bastante. Mas eu vou guardar pra quando eu precisar de verdade. Deixa eu ver quanto ele cura logo agora, né? 50... Cai. É muita cura, velho. É muita cura. Valeu muito a pena. Finalizar com o Luberang. Caramba, mano. Beleza. Ah... Tá. Pra cá é o objetivo. Eu tô com medo de ir embora, tá ligado? Do lugar. Pega uns itens aqui. Desce. Ah, aqui era o começo, né? Eu cortei caminho total, não cortei? É, cortei caminho total por aqui. Vamos direto lá pra cima. Pensei que tivesse algo pra entrar aqui, mas não é uma caverna não, né? Opa! Caramba! Pimentão, tomate. Vários itens pro gordinho cozinhar, né? Pula. Eita, caiu. Pula. Vai cair também? Era óbvio. E se eu cair? Será que eu morro? Vários itens pro gordinho cozinhar, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Ah, trovão. São três trovões, mano. É impossível decorar tudo. Ele dá três porradas, três trovões. Eu preciso decorar a sequência de trovões que ele vai fazer. Ah, esse aqui eu decorei já. O ataque que ele deu aqui. Rapaz. Tem uns inimigos que se tudo é mole, te mata, hein? Não porque o bicho é forte, mas porque ele tem uns combos, sei lá, né? O bicho tem umas artimanhas que podem te matar. Opa. Quero só ver que tipo de receita dá pra fazer com essa comida. Vamos lá. Ah, tem uma ventoeira aqui. Olá, estão em procura de alguma coisa? Um comerciante? Não. Não, já comprei tudo o que precisava já. Vamos fazer coisas aqui da cozinha. Sanduíche. Frango e trigo. Frango e trigo. Filé com ervas. Cara. Acho que eu vou fazer um filé porque eu pesquei os peixinhos, né? Delícia de tomate. Sem graça, mas saudável, salada básica. Eu vou fazer... Acho que eu vou fazer mais um desse aqui. Acho que tem um limite, não tem? Acho que tem um limite, não tem? Pode cozinhar. Ah, faltou trigo. Beleza. Acho que eu vou guardar pra fazer mais comida depois. Esses tomates, essas coisas aqui. Ou eu faço logo? Vamos fazer logo, vai. Não vou ficar guardando nada, não. Vai que fica faltando. Bora descansar aqui na fogueirinha. Beleza. Salva. Vamos lá. Deixa eu ver como é que a gente tá de sanduíche, cara. Eu fiz bastante coisa, hein? O filé com ervas cura 50. Cara, eu vou ter que usar o Kamehameha aqui, né? Eu vou usar bem aqui pra ver se eu explodo logo um. Boa, já matou um. Pensei que fosse matar pelo menos um. Ah, droga. Ah, não consegui defender, mano. Mesmo eu sabendo que vai cair um terceiro trovão, existe um timing pra você acertar o trovão. Morreu. Morreu. O terceiro trovão não cai imediatamente. Ele demora 0.1 segundos, eu acho. Vou ter que dar uma olhada. Ué, peraí. Tem uma caverna aqui, cara. Eu não tinha visto essa caverna aqui. Eu tava quase indo embora. Bate no do meio. Impede esse aqui de bater. Vai lá, bicho. Defendi, otário. Ah, errei o primeiro, mas defendi os outros. Consegui. Vamos meter um combo aqui. Boa, já finaliza esse aqui. Ah! Bloqueei. Você não vai tirar o outro olho do gordinho. Ah lá, o pain de nível. Defesa mágica, defesa física, HP. Não, né? Acho que ataque mágico é melhor. A menina, eu acho que eu vou estar colocando... Não tem como colocar ponto de vida, não. Ela ganhou ataque, defesa. Vou colocar defesa mágica nela, vai. Eu sei que eu posso estar buildando completamente errado, né? Vou colocar mais vida no nosso cozinheiro. Ele bate pouco, então não tem porquê buildar dano nele no começo. Apesar de que ele consegue suprir o que falta, né? Às vezes o bichinho tá com pouca vida e ele finaliza. Pérola brilhante. Rapaz, vou ficar rico. Como é que eu saio daqui agora, hein? Ih, maluco. Como é que eu saio daqui agora? Ah, tá. Olha. Dá pra subir pela pedrinha aqui, pelo cantinho. Ó, pulei na água. Não tem nada. Tomei um susto. Achei que eu fosse ficar preso lá embaixo. Opa. Receita Chaldre... Ah, uma... Uma receita de culinária. Chaldre não é aquele menino do Karate Kid, mano? Tira casaco. Pega casaco. Ah, vamos lá. Big Bang ataque. Toma, Dano. Esse bicho parece que é vulnerável contra magia. Morreu. Caramba, agora a gente precisa de mil pra poder upar de nível. Demora um pouquinho, né? Deixa eu vir aqui rapidão. Filé com ervas é muito salada, é muito sanduíche. Não. Aí. Pronto, cura. Maluco, o bode tem que morrer. Se o bode não morrer antes... Boa. Tem que cancelar o ataque do bode. Ah, detendi o trovão, galera. Consegui. Ah, cura o maluco aqui. Ah, tomei os dois tapas. Ah, vamos lá. Esse bicho tem que ser o primeiro a morrer, cara. Ah, não consegui defender. Droga. Lumerangue, hein? Vamos lá. Eu vou matar pelo menos dois aqui. Ah, droga. Mano, não matei ninguém. Droga. Errei a droga do Lumerangue. Ah, mas eu quase matei o grandão ali. Se eu tivesse acertado uma sequência, morria. Ah, vamos lá. Próximo turno eu vou me curar. Mata aqui. Meu irmão, os bichos são vulneráveis a ataque físico, é? Ah, defendi. Cacete, cara. Vou me curar antes da luta acabar. Maluco? Aquele bicho chifrutinho é bem forte, cara. Não é o mais forte, vai. Mas é bem forte. Acortamos o caminho. Vamos subir. Vamos subir. Será que tem alguma coisa aqui embaixo? O jogo deixa a gente descer, né? Ué. Por que o jogo deixa a gente descer aqui? Você não tem nada pra pegar aqui. Ou tem um baú escondido no canto que eu não vi ainda? Acho que não tem nada aqui não, mano. Ah, pulei aqui embaixo. Que merda. Beleza. Eu acho que não tem nenhum baú ali pra gente pegar, não. Ah, vambora. Eita. Beleza. Ah, mais um bode, mano. Beleza. Já interrompe o bicho aqui com porrada. Porrada. Agora é só magia. Big Bang Attack! Sou Vegeta, maluco. Ah, pra baixo tem alguma coisa, mas pra cima parece que é o objetivo. Deixa eu vir aqui primeiro. O que seria isso? Ah, não dá pra mexer em nada, não? Não dá pra mexer aqui, não. A gente vai ter que explorar isso mais tarde no jogo. Por enquanto não dá, não. Ih, mano, é aqui? Oh, ho, 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 ho. Parece que a gente chegou. Oh, ho. Duas crianças de solstício vieram para seu rito de passagem, mas também sinto a presença de alguém que não deveria estar aqui. Ele é valente ou tolo? Oh, ho, vamos descobrir? Bem-vindo, jovens aventureiros, a este lago sagrado. Prazer em conhecê-lo, nevoeiro ancião. Me chamo Garl. Ora, vejo que você é bem insociável. Entusiasmado, certamente. É bem-vindo neste local de meditação. Mas os ritos não são feitos para as pessoas comuns. Crianças de solstício, venham aqui. Oh, ho, 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 ho. Que porra é essa? Parece que vocês têm grande potencial. Vocês teceram sua determinação nos tecidos celestiais? Sim, nevoeiro ancião. Então se aproximem e que eles sejam imbuídos da magia do lago sagrado. Oh, ho, uma aura extraordinária? Usem isso com determinação, pois vai ampliar sua magia nata. A partir de agora, vocês portarão a luz nos lugares mais escuros e terão proteção contra os servos do Flashmancer. Flashmancer? Não sinto nada diferente. É, eu também não. Oh, ho, eu lhes asseguro. A capacidade de usar magia sem usar magia está de fato dentro de vocês. Mas o que isso quer dizer? E como isso funciona? Ela surge da necessidade. Das inúmeras batalhas que aguardam vocês. A vitória muitas vezes exigirá o uso de magia mais potente do que um simples feitiço lançado. Por isso a sintonia com a mana vital é indispensável. Minha dicção às vezes vai pro caralho, galera. Foi mal. Mana vital? Oh, ho. Ele permite que seus ataques se fortaleçam com magia latente de vocês. A julgar pela aura que vocês emitem, esse poder deve se estender até os seus companheiros de viagem. Vocês estão prontos? O mana vital começará a se manifestar na próxima vez que entrarem em combate. Estão prontos para o teste final? Nevoeiro ancião, eu gostaria de ir com eles. Oh, ho. Ninguém além de guerreiros de solstício aspirante jamais participou dos desafios do nevoeiro ancião. Mas eu quero ir com eles, por favor. Interessante. Você é o primeiro entre as pessoas comuns a fazer um pedido desses. Ele é mesmo um tipo peculiar. Limitado em termos de combate, sem dúvida, mas a bondade do coração dele... Ele poderia trazê-lo de volta. Trazer quem? Talvez devêssemos tentar descobrir. Eu vou permitir. Legal. Obrigado, nevoeiro ancião. Considere isso um teste para sua capacidade... Da sua capacidade como companheiro dos guerreiros de solstício. Não vou falhar. Estamos prontos. Então fechem os olhos e respirem fundo. Bem-vindos aos desafios do nevoeiro ancião. Para passar nesse teste final, vocês devem reunir três relíquias, depois de concluir os desafios associados a cada uma. Os monstros que vocês enfrentarão são imunes a ataques físicos e o uso de feitiço ofensivo é proibido. Como assim? Mas como? Ha! É por isso que vocês devem usar magia sem usar magia. O mana vital pode reforçar suas ações de combate com uma porção do seu ataque mágico. Empreguem esse poder... E seu treinamento estará concluído. Uau, eu tenho que tentar isso. Os desafios os aguardam. Se quiserem retornar, basta fechar os olhos e se concentrar no local onde vocês acabaram de surgir. Boa sorte. Maluco. Tá, vamos lá. Ok. Não pode usar magia. Ah, tem umas bolinhas saindo do bicho. Esse ataque não fez nada. Feitiço provavelmente serviria, mas não podemos usá-los. Pelo jeito é aí que entra a parte de usar magia sem usar magia. Mas como? Olha, apareceram uns orbes quando eu ataquei. Será que é a mana vital? Pode ser. Sinto uma espécie de atração por eles. É, também sinto. Deixa eu tentar uma coisa. Ah, se eu segurar o shift, eu sugo. Deu certo. Como é a sensação? Do poder? Então, se eu atacar agora, devo causar dano mágico. Vamos lá. É, é doido. Foi incrível. Quero tentar também. O reforço está disponível. Ataques normais agora geram mana vital. Segure shift e aperte espaço para absorver. Você pode acumular até três cargas. Cada uma acrescenta uma porção de ataque mágico do seu personagem para potencializar a próxima ação dele. No caso de ataques normais, o tipo de dano da magia nada do personagem. Se ele tiver alguma. Também é acrescentado o tipo de dano à arma dele. Se você estiver diante de uma trava complicada, se precisa fazer o próximo feitiço de cura, vale a pena... Ah, entendi. O próximo feitiço de cura ou o próximo feitiço de dano também recebe reforço. Beleza. Então vale a pena reforçar, né? Ah, salada. Não preciso cozinhar salada aqui. Vou cozinhar geleia. Vamos lá. Ah, o sanduíche é mint. A salada acho que é triângulo. Salada vale a pena. Ah, vamos salvar. Dormir para encher a vida, né? Ah, tá bom. Vamos no primeiro círculo, né? Opa. Já parece que tem puzzle aqui, né? Armadura básica. Pera aí. E aí, bichinhos? Ah lá, bati no bicho antes do combate começar, galera. Então dá para bater nos bichos antes do combate começar? Não sabia. Ah, não consegui defender. Vamos lá, gordinho. Ah lá. Eles dropam geleia. Que nojento. Bate aqui. Vamos lá, mulher. Vamos ver se eu consigo defender agora na hora certinha. Ah, defendi a bola de fogo. Defendi a bola de fogo. E não, o calor não estava de matar. Beleza. Agora é o seguinte. Volta para cá, né? Volta para cá, a gente sobe e pula ali. Meio que sentido. Pula. 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 Rapaz, eu tenho que dizer. O jogo está bem bonito, né? Acho que o futuro dos RPG, sendo muito sincero, se as empresas quiserem disputar competitivamente, criar um bom RPG, é fazer jogos assim. Um gráfico pixel e tornar o jogo pixel um gênero mainstream, sabe? Para quem não assistiu no canal, eu zerei Chained Eccles também, tá? Que foi um jogo muito massa. Chained Eccles foi mais inspirado, uma espécie de homenagem a vários RPGs, no caso. Nesse daqui é mais uma homenagem a Chrono Trigger, enquanto Chained Eccles é uma homenagem a todos os RPGs, eu diria. É, tem referências ali a Final Fantasy e vários outros jogos. Channel Gears, por causa de robôs, se eu não me engano. Então tem muitas referências ali no Chained Eccles. Primeiro desafio concluído. Vamos vir nesse daqui, depois no do meio. Só que, por enquanto, eu tô achando a história desse jogo bem leve, né? O menino perdeu o olho no começo e me surpreendeu. Eu não imaginei que aquilo pudesse acontecer. Mas, por enquanto, a história tá ok. No caso do... Do... Do Chained Eccles, a história é pesada. Envolve perdão. É... Vida passada, sabe? Então a história é um pouco mais pesada. Em alguns aspectos. Tem momentos bem emocionantes daquele jogo lá. Ah, droga. Ah, defendi. Fidiputs. Vai morrer. Esses inimigos de projétil... Ah... É mais fácil prestar atenção na trajetória do projétil... Do que na animação deles. Às vezes. Foi o que eu percebi. Ah, é. Esse aqui foi fácil. Agora o último desafio. Vamos lá. Pera, vamos descansar aqui. Pra não gastar... Vida, né? Agora acho que eu vou fazer umas geleias. Tem um limite de comida. Não sei se vocês viram ali de 10, né? Não dá pra fazer comida infinito, né? Beleza. É, peraí. Que que é isso aqui embaixo? Parece um pião, né? Um chapéu, sei lá que porra é essa. Para obter esse artefato, vocês devem responder as três perguntas corretamente. Vamos ver se aprenderam bem. Qual dessas duas ações restaura MP? Lançar ataque. Quer dizer, atacar, né? Aê. Easy. O ataque restaura, né? Qual o nome da escola que vocês frequentaram? Academia Zenith. Easy. E se eu respondo errado, hein? E se eu responder errado de propósito? O que que acontece? O ataque restaura. Receita mexidão de cogumelo, rapaz. Vou ter que subir tudo de novo, mas valeu a pena pegar, hein? Será que eu vou poder voltar nesses lugares depois de um tempo? Porque dá pra ver que alguns itens são bons e únicos, né? Tipo receita. Ou eu vou poder comprar receitas em NPCs? Acho que eu vou poder comprar em NPC, né? Ter que voltar tudo seria sacanagem. Aham, última pergunta. Uma das responsabilidades de um guerreiro do solstício é destruir os residentes, que ficam vulneráveis durante qual fenômeno natural? Eclipse, né? Durante o eclipse. Eclipse. Vamos lá É a última chance de nos prepararmos Espera aí, deixa eu ver aqui Como é que estão meus itens? Minha vida tá cheia Eu tô bem, não tô? Filé com erva, vambora Porrada Tô pronto Estou pronto Os jovens aventureiros terminaram os preparativos? Hã? Vejo que compreendem o poder do mana vital Mas podem dominá-lo É o que veremos O uso de feitiços voltou a ser permitido Rapaz, vou acabar contigo, velho da nuvem Ou não, né? Enfrentem-me, crianças do solstício Maluco Ah, dá pra bater na arma Dá pra bater na cara dele Vou bater na arma dele Sugar Sugar buff aqui Vou usar aqui o Lumerang Vamos lá Ah, mano Tem mole Cacete Cacete Olha o dano do velho Esse velho é muito forte, cara Tá, vamos lá Ahn Vamos meter o Big Bang Attack aqui nele Beleza Ele é vulnerável a dano mágico Não deu pra defender Ahn Ah A mão dele parou, né? Ele não tem mais a espada Ele só dá esmagadão, né? Na gente Beleza Agora ele vazou um monte de coisa Ahn Deixa eu curar a menina Vou curar ela Pra ela dar Lumerang nele Vou sugar tudo que tem aqui Vamos lá Vai tomar Lumerang Se dois acertarem Ele já fica stunado, né? Ah não Tem que ser três Maluco Beleza Atordou ele Ah lá Não pode fazer nada Se fudeu Se fudeu Se fudeu Ok Seguinte O braço não voltou não? Não Acho que eu vou sugar um pouquinho aqui, né? Pra mim E bater Ahn O gordinho não precisa Só os que usam magia precisam de bônus A espada voltou, galera Não deu pra defender Tá, vamos lá Vou bater na espada dele de novo Hum Deixa eu pensar aqui Na moral Tem que matar a espada dele, mano Não matou Faltou pouquinho Acho que eu consigo matar ela Não consigo Boa Beleza Uma muqueta E duas luas Ah não Beleza O que eu tinha que fazer Era usar um combo ali Pra impedir ele De fazer essa parada, né? Peraí Suga você Ah não Só dá pra sugar uma vez Vamos sugar aqui Vamos usar um combo mais forte Tipo Olha Pouquíssimo dano Não valeu a pena, não Matei? Caramba Não morreu ainda não Não morreu ainda não, velho Cara, que bicho forte, cara Vai tomar um Big Bang Attack Ah, morreu Ah, morreu Caramba Que formidável Vocês tem um futuro brilhante Zale e Valerie Eu os nomeio guerreiros do solstício Eu sabia Vocês são demais Ah, agora sim Conseguimos Eu consultei as brumas do tempo Durante os desafios Quando estiverem prontos Para partir desse lugar Me encontrem no Lago Sagrado E eu revelarei Suas respectivas profecias Aí vocês poderão viajar Pelo mundo Não demorem muito, viu Caralho Maluco Temos uma surra no idoso Ah, vambora Vamos salvar o joguinho Vamos lá Se eu não tivesse destruído A espada dele Eu estava morto Em dois turnos Provavelmente Dois ou três turnos Ele ia dar mais uma espadada Em área Um soco Uma espadada Um soco Matava o grupo Bom dia Chegou a hora De iniciar a sua jornada Dia Mas estamos no meio da noite Ah, sim Creio que seus amigos Devam solucionar isso Solucionar o que? Tragam a alvorada Podemos fazer isso? Oh, oh Vocês só precisam Se posicionar Numa runa celestial E depois o que? Algo dentro de vocês Já sabe o que fazer É por aqui Agora se concentrem E tragam a alvorada Para mudar o período do dia Use E e Q Enquanto estiver Sobre gunas celestiais Ok Ahn Ah lá Que Como fizeram isso? Foi a coisa mais legal Que eu já vi na vida Oh, 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 oh Essa parte é sempre mais fácil Na prática Nas suas viagens Vocês às vezes Encontrarão mecanismos E selos potencializados Por runas mágicas Que reagem ao período do dia Quem as deixou Foram guerreiros Do solstício Que vieram antes de vocês Algumas escondem Artefatos destinados A ajudar futuros membros Na ordem Como vocês Enquanto outras Selam males Que eram poderosos demais Para combater A decisão de procurar Ou não Esses artefatos E desafios Só depende de vocês Agora sua jornada Pode começar Me encontrem Do outro lado Do abismo Como vamos atravessar? Usando seus poderes É claro Me encontrem Do outro lado E como presente De despedida Vou revelar O que consegui descobrir Nas brumas do tempo Tente usar O cristal Para energizar A runa menor Na superfície Acima do... Beleza Ahn Que runa menor Como assim? Ah Olha só Ah lá Só que primeiro Tem uma parada aqui Tem comida aqui Para a gente pegar E tem que salvar Aqui fora também Vamos lá Ou eu já salvei Ah não Estava no desafios Aqui é o que? Não Ae Vambora Caramba Imagina Você tá num mundo Que fica dia e noite Do nada Tu quer dormir Ver um facho De luz Na tua cara Guarda Para a lataforma da ilha Brumiterna E tem uma mão aqui Vou ter que lutar De novo Né Ho ho Estão prontos Para viajar Pelo mundo? Sim Quero conhecer Noronha É hora De partirem Então Mas antes de suas profecias Vou revelá-las na mente de cada um Pois elas são destinadas somente a vocês Zayla, aproxime-se Para atingir seu pleno potencial Primeiro você deverá confrontar a noite dentro de si Obrigado, nevoeira ancião Valer, venha cá Quando chegar a hora Você será capaz de criar caminhos na água Entendido Gal O Gal também? Eu também ganho uma, legal Você deve levar suas limitações em conta Durante essa jornada Entendi, nevoeira ancião Gal, isso não é uma conversa Foi mal, continue As brumas não são claras no seu caso Mas parece que a bondade no seu coração Pode conseguir apaziguar uma alma muito atormentada Tá, darei o melhor de mim Agora vocês aprenderam tudo que eu tinha a ensinar Vou mandá-los à ilha do Adormecido Onde estão destinados a encontrar uma tripulação em busca de aventura Façam amizade com eles e eles os ajudarão a chegar à ilha espectral a tempo do próximo eclipse Para ativar esse gigante e viajar até a ilha Digam o nome Para retornar aqui basta ir até Chetol e dizer o nome deste gigante que é Chetol Chetol, legal Caralho Bom, parece que não nos veremos de novo por um bom tempo O gigante jogou a gente Caraca, velho E assim, Zael e Valerie partiram para começar a jornada Na companhia de seu melhor amigo, o cozinheiro guerreiro Na missão de chegar à ilha espectral a tempo do eclipse Eles logo se veriam diante de dois magos muito poderosos Um com fúria ressentida e outro já sem vida Caramba Fala sério, foi demais Mas o nevoeiro ancião não estava exagerando Que viagem Quem diria que o mundo é tão grande Bom, e agora? Achar o barco, imagino Vamos descer então Afinal é o único caminho para a gente seguir aqui Meu amigo Nós precisamos salvar, galera Cara Que episódio foda, né? Bom A demo começa aqui, não começa? Quem assistiu a demo comenta Anel do mago Membros do grupo recuperam PM com bloqueio sincronizado Ah, vou equipar no garro Não dá O garro não pode Beleza Simboeira Noventa de ouro Cara, eu vim para cá, mas eu não sei se é para cá Eu só vim para cá Bom Aqui era onde Era a demo, né? Exatamente o lugar da demo A demo do game Começava aqui Hum, se eu pular aqui dá o quê? Vai ter combate se eu pular aqui, né? Vamos lá Ah, não deu Ah Vamos lá Big Bang Attack Defendi certinho, mas o jogo não é legal comigo Morra Pronto, toma na cabeça aí para deixar de ser trouxa Tomate Isso é um tomate ou um caqui? Olha que baúzão Puso arco-íris Que porra é essa? Pode interessar um colecionar Ah, é um item de troca raro, né? Provavelmente algum item da história Nada para cá Vamos só vazar Faltou explorar alguma coisa Acho que eu vim certo, né? Eu passei pela corda aqui normal Depois eu pulei ali Desci Tá certo Vamos lá Opa Quem é você, menininha? Ou seria o menininho? Hoje em dia as pessoas podem ser qualquer coisa, né? Ah lá Um portal Charnecas Caramba Bom, galera Eu vou encerrar por aqui Muito obrigado por terem assistido Quem assistiu Quem não assistiu Assista E se você curtiu o jogo Dá aquele like Comenta Se inscreve E lembre-se No canal Já joguei Chain and Echo Statics Ogre Tem outros RPGzinhos aí Se tiver afim de assistir E não se esquece de compartilhar o jogo Com seus amigos imaginários, né? Vai que um dia Eles te respondem Fui!